E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente tá pra falar sobre o que? Sobre o Coringa, é, todo mundo tá falando desse filme aí, que é o filmaço e que tá bem cotado para o Oscar do ano que vem, sim, Oscar 2020 É, baby, é isso que a gente vai falar dele, galera Mas a gente não vai falar, a gente vai narrar, sim Pra quem foi no cinema, vai perceber que foi um filmaço Um filme com Joaquim Fênix, ator principal, e Robert De Niro Apenas esses são os principais, galera, o resto é resto Galera, o filme começa com Arthur, Arthur é um Coringa, é o nome real dele Então ele tá fazendo lá uma propaganda, beleza, na frente de uma loja, na rua Daí ele faz graça, ele brinca com a placa, tudo, fala das promoções lá e boa Daí passa um grupo de adolescentes, de molecada, baixinho E pega a placa dele, rouba a placa, daí ele sai correndo pra recuperar a placa Então essas crianças entram numa viela, sim, numa rua, tem pouca gente E daí na hora que ele percebe que eles estão lá, perto, eles saem correndo Só que daí uma das crianças tá esperando pra fazer o quê? Acertar uma placada na cabeça dele É, complicado Bom, daí depois que ele cai no chão, depois que levou a placa na cabeça Ele cai no chão e daí ele é chutado É, as crianças começam a chutar ele, bate bastante nele E quebra toda a placa Daí depois tem a cena que ele tá voltando pra casa de ônibus Desanimado, triste E daí na frente tem uma senhora com uma criança, um filho E daí ele começa a fazer graça Ele faz uma cena que tá triste A criança também tá triste, olhando pra ele com cara de triste E daí ele brinca com o olhar assim E faz uma cara de sorriso, sabe, de feliz E daí a criança se diverte, fica feliz E daí a mãe fala, ó, pare de importunar meu filho Sai daí E daí ele fica triste de novo E depois ele começa a dar risada Ha 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 É bem difícil imitar a risada dele, galera É bem característica Depois que ele começa a dar risada Ele mostra pra ela um cartãozinho, sabe, um texto Explicando que ele tem problema Tem problema mental E por isso que ele não consegue parar de dar risada E daí ela olha pra frente de novo E fica injuriada Boa Até ele chega na casa dele Ele mora num prédio, num apartamento Junto com a mãe Antes ele pega uma escalaria gigante Até chegar no apartamento Bem alto Num lugar bem pobre assim Boa Daí ele chega A mãe sempre pergunta pra ele Se ele viu a caixa de correio Se chegou alguma coisa Do Do Thomas Wayne Um ricão Que ela chegou a trabalhar por um tempo Daí ele fala que olhou a caixa Mas não tinha nada E daí ele senta pra ver TV Normalmente eles veem sempre Eles veem um programa de público De plateia Que é o Robert Denir que faz o apresentador Pelo jeito um cara famoso da época Boa Daí eles assistem Normalmente eles assistem isso E daí a mãe dele Trabalhou pra família Wayne Do Thomas Wayne Por muitos anos Então Daí provavelmente ela se aposentou E daí ela tá Nessa situação Meio 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 quebrada assim A cidade Gotham City Tá uma crise só Sabe Tá uma baderna só Muita gente de rua Muitos moradores de rua Então ela tá sempre na esperança Que o antigo patrão dela A ajude Por isso que ela fica sempre Esperando uma carta Do Thomas Wayne Achando que pode ajudar E daí vem a cena Que ele tá na psicóloga A psicóloga sempre Recomendando Uns remédios pra ele Pergunta se ele tá trabalhando Tudo E é isso Essa é uma terapia que ele faz Um acompanhamento psicológico Por quê? Ele é meio louco Meio Retardado mental E daí Ele chega No trabalho E daí As pessoas acham que Ele tá mentindo O chefe dele Acho que ele tá mentindo Que ele escondeu A placa E o chefe fala Devolva a placa Porque a placa é do cliente É do comerciante Que ele tava fazendo propaganda Então Eles não acreditam Daí os funcionários Que é um monte de gente Que faz os palhaços Pra comerciantes Chega um cara lá Gordão Ele dá um revólver Pra ele E fala Aqui é pra você se proteger Porque a cidade Tá perigosa E daí ele acaba Não querendo aceitar Ele fala Ó Você sabe muito bem Que eu não posso ter uma arma Né? No caso do meu problema E daí mesmo assim Ele acaba levando A arma pra casa Daí quando ele tá voltando Pra casa Ele tá de trem Ele é Então o vagão Tá bem vazio Assim E daí Entram três caras Entram três caras E tem uma mulher Sentada na frente Um desses três caras Que entram Estão tudo bem vestidos Assim É Começa Começa a falar com a mulher Sabe Chavecar ela Dar em cima dela E daí os outros dois Reforçam a ideia Falando ó Ele é uma boa pessoa Dá atenção pra ele E o Arthur tá lá Na dele Só assistindo a cena E depois vem A crise de risada dele Normalmente é A crise de risada É quando ele tá meio nervoso Ele começa a dar risada Ha 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 E daí Os caras Como a mulher Se incomoda Percebe que ele tá dando risada E acha que ele tá dando risada Da cena E depois ela Se levanta E muda de vagão Vai pro outro vagão E daí os caras vêm E começa a agredir ele O cara que tava chavecando E os outros dois Começa a agredir ele Começa a jogar ele no chão E começa a bater nele E daí Antes que ele tire O cartãozinho dele Explicando o problema que ele tem Não dá tempo Os caras começam a bater nele E arrebentam ele E daí chega o momento Que ele pega a arma Sim Pega a arma E atira em dois Dois dos caras E depois atira no terceiro Naquele que Que tava chavecando a mulher Atira nele Só que atira Meio que de raspão Porque ele saiu correndo Atira nas costas E mesmo assim Ele consegue Escapar E daí Quando o vagão Vai parar O metrô vai parar Ele fica esperando o cara sair Pra quando sair Ele conseguir atirar nele E matar ele E depois o cara sai E acaba atirando nele E ele cai na escada Daí ele sai correndo E foge O Arthur foge E daí ele acabou Matando três pessoas Ele fica muito empolgado Depois de matá-los Sabe Ele se sente Você se sente melhor Mostra a cena Que ele tá mais feliz Ele chega em casa E daí ele começa A brincar com a arma É Só que daí Ele não tem tato Com a coisa Não tem muita experiência Acaba dando um tiro À noite Na parede E daí Acaba acordando a mãe A mãe pergunta O que foi aí O que você fez Daí ele só responde Ah Eu só tava vendo Um filme de tiro Daí ela manda ele dormir Ah Vai dormir E daí Ele pega E vai dormir E fica preocupado Com o furo Que ele fez Na parede do tiro Daí no dia seguinte Vem a notícia Dos três mortos Notícia No país todo A cidade inteira Fica em choque E daí vem a público Thomas Wayne Sim Ele vem falar No público Que essas pessoas Trabalhavam pra ele Só que ele não conhecia Porque a empresa dele É muito grande Só que daí Ele vai reforçar A ajuda Pra tentar descobrir Quem foi a pessoa Que Que acertou eles Que mataram eles Ele tinha comentado Que foi uma grande perda É uma cena Do Do Arthur Indo pra uma Indo pro apartamento Da vizinha Sabe Antes Anterior Algumas cenas Ele tinha encontrado Subindo no mesmo prédio dele Que mora no mesmo andar Uma mulher Uma mulher com um filhinho E daí A mulher faz de conta Que Que deu um tiro Assim ó E com ele no colo Sabe Isso daí Pode ser que ele tenha Imaginado isso Mas mostra essa cena Bom Depois disso daí Mostra a cena De ele ir no apartamento Da mulher E dando um beijo nela E dando uns pega nela Sabe Ele vai pro apartamento E daí não mostra mais nada Depois no dia seguinte Depois da morte Ele vai pro trabalho E acabam despedindo dele Por quê? Porque chegou aos ouvidos do chefe Que mostrou uma cena Que ele tá fazendo Um trabalho com umas crianças Sabe Ele é palhaço Então ele faz o trabalho No hospital Com um monte de criança E chega um momento Que ele deixa cair a arma E todas as crianças veem E uma delas até fala Faz um sinal de arminha E daí um dos organizadores Lá vê a arma E conta pro chefe dele Daí quando ele chega no trabalho O chefe fala Ó Você tá despedido Eu não quero mais saber Onde já se viu uma arma Com um palhaço Pra esse vídeo Não ficar muito comprido Galera Vamos dividir ele Em algumas partes Então se você gostou Deixa o seu gostei Dá uma forcinha aí E me siga nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook Tá no sub canal Todos os links Valeu galera Obrigadão aí Até mais